Música 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 E nem se desist, mas é quão me É que tem se ver, a menos se ver É que tu pega no canto de mim O meu é que vai te ver Tia, 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 tia. Há de, hát em pé. Há de, Jacoba, hát em pé. Se inscreva. 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 Se inscreva.